Olá, como é que estão vocês? Que saudade de vocês. Mais um vídeo nessa segunda-feira. É muito gostoso poder fazer isso com vocês, embora ainda nesse todo risco que a gente está vivendo, sempre vou repetir, ainda dói muito quando você ouve 2.400 mortes, muita coisa acontecendo, e a gente ainda sabe que nós estamos vivendo um período muito difícil. Mas é muito bom poder fazer isso, né? E todo esse caminho que está se abrindo, com a possibilidade de se gravar vídeos, não pôr ninguém em risco, isso é maravilhoso. Então, estou muito feliz de estar novamente com vocês. E querendo reforçar na segunda-feira passada, que a Fabíola nos deu uma aula de psicografia do que ela viveu dentro da nossa casa, na Casa do Acolhimento Espiritual, sobre a psicografia de um folhetim, assim que ela chamou, numa historinha infantil, que no mês de março ela psicografou. E nós tivemos a honra de mandarmos para uma gráfica e editarmos, né? Bem simples, mas esse folhetim com uma história muito bonita e muito interessante. E a Fabíola gravou um vídeo até com uma dica da Cacá, uma amiga da nossa casa, que sugeriu para ela responder algumas perguntas, algumas dúvidas, ela se sentindo o que as pessoas queriam perguntar para ela. Então a Fabíola montou aí, como se fosse uma perguntinha e respostas, né? E ela montou esse videozinho na semana passada, quem não viu é bem interessante. Esse folhetim está à disposição da nossa casa, uma história bem interessante, bem bonitinha, né? Nós colocamos na nossa livraria, no nosso bazar, que nós temos livros. E ele está lá, quem se interessar, quiser comprar e conhecer essa obrinha, bem interessante. Foi uma coisa bem, chamando de obrinha, não desmerecendo, mas é com muita humildade e com todo o carinho que a Fabíola fez. É uma história bem interessante. E vocês vão gostar. Então ela respondeu um pouquinho sobre isso, comentando até o que ela sentiu, do fato da escritora ser desencarnada, que deu um pseudônimo. E vamos avançar. Quem sabe logo a gente consiga, né? Ter permissão para passar o nome dessa escritora. E vamos lá. Mas a história é bem interessante. Vale a pena. A Fabíola respondeu algumas coisas na segunda-feira passada. E eu essa semana, né? Retornei aí para poder fazer para vocês. E eu gosto sempre de citar quem frequenta a casa, de situações que eu vivi, de dúvidas que eu tenho, dúvidas que eu vivi, que continuo vivendo. E uma das coisas que me pega muito é Bíblia. Por falta de entendimento, né? Que eu acho, no meu entendimento, aliás. Pela interpretação, né? Por vários anos, passado por várias mãos. Então, até chegar numa das... Tem vários escritos, vários textos, né? Várias teorias. Mas, um dia lendo o livro de Richard Simonetti, O Clamor das Almas, Richard Simonetti, Ele difundiu por muitos anos o Espiritismo, né? A doutrina espírita. E várias palestras, tudo. Escreveu livros. E Richard Simonetti, ele foi muito feliz. Ele desencarnou em 2018, tá? Ele foi muito feliz. Uma passagem aqui desse livro, num capítulo desse livro. E eu queria dividir com vocês. E o título do capítulo é Mandar o Povo Pensar. E olha que interessante. Eu já vou começar. É um pouquinho de teoria, tá, gente? É um pouquinho quem não gostava, mas eu tenho vontade de dividir isso. Eu gostei muito, me identifiquei muito. Podemos identificar o autor de um texto atentando a sua maneira de exprimir-se como se fosse uma assinatura. Curiosamente, o mestre nazareno, Jesus, não foi escritor. Não deixou uma só linha. Simplesmente viveu intensamente a sua mensagem, transformando a própria existência num resumo divino de luzes e bênçãos para a humanidade. Bem interessante. Começamos bem com o Richard Simonetti. Gostei quando ele cita isso. Jesus não escreveu nada, né? Foi a sua... Ele tinha aquele livro que nós não tínhamos, o livro de Deus na mente dele, para fazer a parte dele. E através das ações de Jesus e do que ele falava, se criou toda a escrita, né? Para chegarmos na Bíblia. Olha que interessante. O Evangelho, cujo significado literal é Boa Nova, foi compilado a partir de várias fontes. A começar das quatro biografias atribuídas aos apóstolos Mateus e João, que conviveram com Jesus, e Lucas e Marcos, que escreveram com base na tradição oral. Depois, temos Atos dos Apóstolos, que descreve as atividades iniciais da Igreja Cristã, atribuído a Lucas. Segue-se as epístolas de Paulo, Pedro, João e Tiago, cartas que orientavam o movimento inicial. Destacam-se as de Paulo, que se empenhava em demonstrar que o cristianismo não era mera seita judaica, tinha um caráter universal, destinado a todos os povos. Para finalizar, o Apocalipse, uma visão simbólica sobre o futuro da humanidade, atribuída ao apóstolo João. Tudo isso era manuscrito, tudo escrito. E aí, lá no século XV, aqui ele vai citar bem interessante nessa passagem, surge a tipografia. E olha só que interessante. Até que no século XV, o Gutenberg inventasse a tipografia. Os livros eram manuscritos, até essa época. Trabalho dedicado, que exigia letra firme e boa, muito capricho e uma paciência sem limites. Monges medievais encarregados de copiar a Bíblia podiam levar perto de um ano para reproduzir um único exemplar. O problema era a interferência das autoridades religiosas, que não raro de conformidade com seus interesses e as tendências da época, adulteravam os textos introduzindo modificações. Tamo junto, Richo e Simonetti. Tamo nesse barco. Existem várias teorias, tá, gente? Não é só ele, não. E é bem interessante. E não tem nada de absurdo nisso. Né? Infelizmente. Ou felizmente. Os estudiosos na época que se aprofundavam no estudo da Bíblia, que analisam com profundidade o conteúdo da Bíblia, situam por apócrifos de autenticidade duvidosa. Muitos acontecimentos ali relatados. O mais radical, Ernest Renan, 1823, 1822, que foi contemporâneo de Kardec, chegava a afirmar que o autêntico no Novo Testamento seria apenas o Sermão da Montanha. Eu já ouvi isso do autor várias vezes. Além desses estudiosos da Bíblia aí, que se aprofundavam no estudo da Bíblia, mas só que eles tinham que entender o conteúdo, entender a época e não interferir. Eles estudavam para analisar o momento que foi escrito. Quando Ernest disse isso, eu já ouvi isso várias vezes, o doutor, quem frequenta a casa também já ouviu várias vezes, várias vezes ouviu isso, que o Velho Testamento é bem original. Tem poucas mudanças, mas o Novo Testamento foi muito modificado. Então, só confirma uma das teorias aqui, dita por esse estudioso da Bíblia. E aí Kardec pegou esse gancho. Então, nós vamos passar da Bíblia para o Evangelho. E Kardec foi muito esperto, porque ele tinha um lado científico, um lado de estudo. Lembrando que Kardec primeiro duvidou. Precisou os Espíritos passarem todas as informações para Kardec começar a acreditar no Espiritismo. Quando examinou os textos evangélicos para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec considerou essa dificuldade. Por isso, sabiamente, deteve seu aspecto moral. Examinado à luz dos princípios espíritas. Certo? O que os Espíritos tinham passado para ele. E ele tentou analisar. E ele foi muito feliz. Como nós tínhamos lá, Jesus, no lado das ações e da oral de Jesus, Kardec se apegou no aspecto moral, que é a nossa verdade. Isso é a doutrina espírita. Esse é o estudo de Kardec. Quando Jesus proclama que é preciso nascer de novo, Kardec situa a reencarnação como parte fundamental do processo evolutivo, envolvendo o Espírito imortal em trânsito pela carne. Aí Kardec já meio que tira um pouco aquela, né? A diferencinha que tem no cristianismo quando se fala em ressurreição. Que é na própria carne que você. E Kardec diz que você, em espírito, você reencarna em outro corpo. Certo? No cristianismo, não acredito. A diferencinha está aí. Mas, na interpretação de Kardec, aqui, reforçado pelos Espíritos, pelas respostas, pelo aspecto moral, Kardec pensou dessa maneira e aí encaixou a reencarnação. Quando Jesus retua, bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Kardec desfaz dúvidas sobre as aparentes justiças da Terra, comentando as causas anteriores e atuais das aflições como fruto das nossas ações. Toda ação tem uma reação. Uma interpretação também. Bem interessante. Jesus informa que devemos perdoar. Para você colocar em prática o perdão, você tem que saber perdoar. Esse é o aprendizado dentro do nosso estudo de Kardec. Quando Jesus recomenda aos beneficiários de suas curas que não pequem mais para que não lhes suceda pior, Kardec demonstra que há estreita relação de causa e efeito entre os nossos males e nosso compreendimento morais. É aquilo, os nossos resgates, quando você traz. Então você tem que sempre fazer o seu melhor para que numa próxima existência você não deixe nenhum saldo. Então é bem interessante para que você possa sempre a oportunidade, é o que o Espiritismo não dá, a chance de você reencarnar, para que você possa cobrir as suas falhas, para que você não tenha que depois resgatar essas falhas, até que você atinja uma evolução que você não precisa reencarnar mais. Isso dentro do nosso estudo, tá? E olha que interessante que ele cita aqui. Dentro do contexto que Kardec fez uma interpretação da Bíblia. Jesus ensina, Kardec conscientiza. Jesus aponta o caminho, Kardec evidencia que é preciso trilhá-lo. Jesus convida ao bem, Kardec explica que não há alternativa para sermos felizes. Afirmativa frequente, olha que interessante. O que é bom para nós pode não ser bom para os outros. A recíproca é verdadeira. O que é bom para nós pode ser bom para os outros. Fica a dica, espíritas. Se o Espiritismo é a maravilha que todo espírita conhece, oferecendo-nos gloriosa visão das realidades espirituais, mister que nos engajemos na divulgação dos seus princípios. Obviamente isso não significa que azucrinemos ouvidos alheios com buzinassos doutrinários. Adorei isso. No Campeonato da Inconveniência. Adorei isso. Muitas religiões são campeões nesse campeonato. Ocupa lugar de destaque aquele que insiste em demonstrar para quem não quer ouvir a excelência de sua religião. Não precisamos disso, espíritas. Provar o provado. Isso cansa. Kardec, com a sabedoria que o caracteriza, recomendava que não devemos nos preocupar com aqueles que têm uma religião e estão satisfeitos com ela. O Espiritismo destina-se aos que ainda não encontraram o seu ideal. A esse sempre que interessados podemos e devemos ajudar, expondo a conceituação doutrinária ou valendo-nos de incomparável recurso. Olha que interessante o que ele fala. Nossa, e os espíritas, nós esquecemos disso às vezes. O livro espírita. E ele termina assim. Geralmente temos dificuldades em escolher presente adequado para um amigo. Não raro optamos pelo supérfluo. E se dessemos um livro espírita? Aliás, uma pergunta pertinente ao amigo. Há quanto tempo você não oferece um livro espírita de presente? Aí ele faz um finalzinho categórico e eu vou encerrar também. Lembrando ainda, Castro Alves. Obedito o que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar o livro caindo na alma. É germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Castro Alves. E aí, Richard Sermonetti termina. Mil vezes bendito o que semeia livros espíritas e manda o povo pensar em termos de vida espiritual, iluminando as consciências e aquecendo os corações. Livro espírita. E aqui fica a dica do estudo. Dentro do movimento espírita e da doutrina, todo mundo tem acesso. Então, se eu não gosto, se eu não me identifico, faça uma leitura ou tente entender um pouquinho do que nós acreditamos, do que nós pensamos. E Richard Sermonetti, eu quis dividir com vocês que ele foi numa teoria e uma das coisas que eu sempre penso. A Bíblia é interpretativa. E isso é uma das coisas que a gente tem que entender e temos que respeitar. E aí ele vai muito bem. Eu vou no aspecto moral das lições ditadas pelos espíritos. E provavelmente, quando Jesus fez e ditou oralmente, é por aí também. Espero que lá todos os apóstolos basearam nesse aspecto moral também, na época deles. Fica a dica. Eu gosto muito disso. Uma boa semana a todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. e até a próxima segunda. Boa semana!